RKA3JV Vamos somar alguns números racionais. Estou usando essa palavra porque é a palavra que o livro utiliza, mas, em uma terminologia mais popular, vamos somar frações. Então, vamos fazer todos esses, na verdade, só para ver todos os exemplos. Primeiro, vemos 3 sete avos mais 2 sete avos. Os denominadores são os mesmos, então, podemos só adicionar os numeradores. O denominador é 7, 3 mais 2 é 5, e isso é o item A. Vou revezando, levaria muito tempo para fazer todos eles, muito mais tempo do que eu quero gastar. Então, C é 5 dezesseis avos mais 5 doze avos. Nossos denominadores não são os mesmos, temos que encontrar um denominador comum, que tem que ser o mínimo múltiplo comum. Na verdade, poderia ser qualquer múltiplo comum desses, mas, para simplificar, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Então, qual é o menor número que é múltiplo de 16 e 12? Vamos ver. 16 vezes 2 é 32, ainda não chegamos lá, vezes 3, 48, acho que funciona, 12 é divisor de 48. Então, vamos usar 48 como sendo o nosso denominador comum. Temos que multiplicar 16 vezes 3 para obter 48. Então, vamos ter que multiplicar esse 5 vezes 3. Só estamos multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, então, não estamos realmente mudando isso. 5 vezes 3 é 15. E, para obter desse 12 para o 48 aqui, tivemos que multiplicar por 4. Então, devemos pegar o 5 nesse numerador aqui e vamos multiplicá-lo por 4. 5 vezes 4 é 20. Agora, temos o mesmo denominador. Isso vai ser igual a, nosso denominador é 48, e, então, podemos somar 15 mais 20, que é 35. 35. E, podemos reduzir isso? Vamos ver, 5 não chega a 48, 7 não vai para 48, parece que já acabou. Vamos fazer o E aqui. E, 8 vinte e cinco avos mais 7 sobre 10. Mais uma vez, não temos um denominador comum, mas podemos resolver isso. Vamos fazer, vamos ver. 50 é o menor número que os dois vão chegar. 25 vezes 2 é 50. 8 vinte e cinco avos, para chegar a 50, nós multiplicamos por 2. Então, o 8 vamos ter que multiplicar por 2. vai ser 16 sobre 50. E, então, o 7 sobre 10, vamos querer colocar isso sobre 50. Multiplicamos o 10 vezes 5, então, temos que multiplicar o 7 vezes 5. Então, vai ser 35 sobre 50. Agora que nossos denominadores são os mesmos, temos isso sobre 50. 16 mais 35, o que é? 10 mais 35 é 45, mais 6 é 51. Então, é 51 sobre 50. Problema G. Deixa eu fazer uma cor nova aqui. Problema G. Aqui temos 7 sobre 15, vou escrever o segundo com uma cor diferente, mais 2 sobre 9. Mais uma vez, denominadores diferentes. Encontre um denominador comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 15 e 19? Vamos ver, 15 vezes 2 é 30, não, não é divisível por 9. 15 vezes 3 é 45, funciona? 45 é divisível por 9. Então, nós usamos 45. 15 vezes 3 é 45. 15 vezes 3 é 45. Então, 7 vezes 3 é 21. Essas duas frações são equivalentes. E estamos indo acima de 45. Para chegar de 9 a 45, temos que multiplicar por 5. Então, para obter nosso numerador aqui, temos que multiplicar isso por 5. Então, 2 vezes 5 é 10. 2 nonos é a mesma coisa que 10 45 avos. Agora, nós podemos adicionar. Estamos somando frações de 45. 21 mais 10 é 31. E terminamos. Vamos fazer mais um probleminha aqui, um problema com palavras. Nádia, Peter e Ian estão juntando dinheiro para comprar um pote de sorvete. Nádia é a mais velha e tem a maior mesada. Ela contribui com metade do custo. Então, Nádia está contribuindo com metade do custo. Temos Nádia aqui. Ian é o segundo mais velho e contribui com 1 terço do custo. Ian contribui com 1 terço. Esse é Ian. Peter, o mais novo, possui a menor mesada e contribui com 1 quarto do custo. Peter dá 1 quarto do custo. Peter contribui com 1 quarto do custo. Eles percebem que vão ter dinheiro o bastante. Quando chegam ao caixa, percebem que esqueceram dos impostos de venda e ficam preocupados de não ter dinheiro suficiente. Surpreendentemente, eles têm a quantidade de dinheiro exata. Qual fração do custo do sorvete foi somada aos impostos? Bom, vamos ver. Se a gente somar 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto do custo, vamos ver o que conseguimos? Temos que achar um denominador comum, algum número que é um mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. E vamos ver, 4 teria que ser 12, certo? 12 é divisível por 2, por 3 e por 4. Então, 1 meio é a mesma coisa que 6 dozeavos. 2 vezes 6 é 12, 1 vezes 6 é 6, esses são equivalentes, 6 é metade de 12. 1 terço, se usarmos 12 como um denominador comum, para ir de 3 a 12, tem que multiplicar por 4. Então, você pega aquele 1 e multiplica por 4. 4 dozeavos é a mesma coisa que 1 terço. Então, 1 quarto, se você usar seu denominador 12, para ir de 4 a 12, tem que multiplicar por 3. Então, multiplique o numerador por 3 também, você obtém 3. Então, vamos somar esses, 6 dozeavos mais 4 dozeavos mais 3 dozeavos será igual a, nosso denominador é 12, será 6 mais 4 mais 3, que é igual a 6 mais 4 é 10, mais 3 é 13, então vai ser igual a 13 dozeavos. E é uma fração imprópria, ou poderíamos dizer que é a mesma coisa, é igual a 12 avos mais 1 dozeavos. Ou poderíamos dizer a mesma coisa que 12 dozeavos é 1 inteiro, né? 12 dividido por 12 é 1, então é 1 e 1 dozeavos. Então, quando eles juntam o dinheiro, conseguem 1 e 1 dozeavos do preço do sorvete que querem comprar. Então, eles dizem, qual fração do custo do sorvete foi somada aos impostos? Esse é o total que eles precisaram pagar. Claramente, 1 é o preço sem taxa do sorvete. Então, esse 1 dozeavos foi o total pago pelas taxas. A resposta da pergunta é que 1 dozeavos do preço foi pago em impostos. forma Bonus . .